Música Top da semana! Top da semana. Tudo aquilo que não entrou por algum motivo no programa normal, mas está aqui. Então tem mais do que cinco motivos pra você ver. Porque vamos mostrar. Primeiro de tudo é a... Quarta na cozinha. Nini, fui entrar no estúdio. Fiquei tão, mas tão, mas tão nervosa que deu vontade. Assiste aí. Olha o play, DJ. Vamos fazer hoje milkshake. Ai, gente. Nossa, eu tenho que cagar. Bastou a pressão aqui, desculpa, viu? Tá tudo lindo, mas eu tenho que cagar. Tô nervosa. Desculpa, produção, já vem. Gota meme. Gretchen, Narcisa e afim. Agora vamos diretamente para Rio de Janeiro. Nas externas, no bloco Botumarinho da Ilha de Paquetá. Eu voei, 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 voei feito uma louca em cima do muro. E também, claro, lá no Botumarinho, na balsa, eu conheci uma mulher, uma senhora, uma senhora do Ceará. Que falava tanto que me deixou estressada e eu agarrei ela. Vocês vão ver aí no VT. E aí, voei, 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 voei. E aí, voei, 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 voei. E aí, Rio de Janeiro, meu amor. Mas antes, eu fui no céu, na terra, em Santa Tereza, que foi lindo também. Desde a entrada do Uber. Leandro discreto. Tive que gritar, tive que gritar aqui. Uber! Ele voltou com tudo. Deu uma ré, um rézão. Fiquei com medo. Achei que você não queria. Achei que você me viu e falou. Não quero essa pessoa no meu carro. Você não vai falar menina, que você é menino total. Né, amor? Leandro. Acertei? Exatamente. Leandro discreto, meu amor. Vou contar pra vocês também aqui hoje no Sábado Top da Semana. Que o Diego Henrique, o meu maquiador, trabalhava para a Cássia Kiss. Veja aí o VT. O Diego tá numa polêmica. A Cássia Kiss, magro, que não tá mais magra. Agora é só Cássia Kiss. Beijou que era. Mas a Cássia fez uma coisinha com o Diego muito, assim, uma coisa muito feia, sabe? A Cássia Kiss descobriu que ele é gay e demitiu o Diego. O sexo que não entrou no sexo foi o trote sensual do primeiro programa. Que tá aqui no Sábado, exclusivo. Foi tudo bom? Tudo bem, Tiara? Tudo bem, também. Você tá falando com o Mercedes. Meu amor, qual é o seu nome? Qual é o seu nome, o nominho? Sidney. Sidney, mas não é o Magal. Um beijo pro Sidney Magal. Já peguei o Sidney Magal num verão, você acredita? A Milena, minha filha, a Milena Milady, vai toda segunda-feira pra Campos do Jardão, entendeu? Alô? A Milena tá querendo contratar um modelista fixo, meu amor. A rapinha é. Tá coçando. Tá coçando, tá coçando. Eu gostaria... Tá coçando bastante, meu ouvido. Eu não tô conseguindo escutar você. Pepeca, a palavra é pepeca. A minha pepeca, como seria? Você ia proteger? Ai, desligou na pepeca! Tira ou não tira a minha calcinha? Esse quadro tem que ser feito com uma fio dental bem lindinha pra dar efeito. Então, aqui estão todas as calcinhas que eu usei nos verões europeus da minha vida. Cada uma com uma história e todas estão lavadas com homomultipulação. As calcinhas vão ser tiradas para famosos. Então, a gente vai brincar. Tira ou não tira a calcinha? Ela pôs a calcinha. Vamos ver se ela pôs corretamente. Ela pôs super corretamente. Tá muito bem posta. Olha essa calcinha, como tá bonita. Já na fofoquinha de quinta-feira, eu vou falar. Recebi propostas financeiras de famosos para não colocarem o nome no meu show. Claro que eu acatei. Peguei o dinheiro, não falei deles. Por isso que eu deixei de falar. Ou não falei porque pagaram. Aí no meu show, se você sentiu falta de alguém, me escreva. Que eu conto para vocês qual foi a verba que me deram. Glamour ou dívida. Aqueles dinhos famosos. E celebridades. Eu vi e não falei. Então, se vocês já estão tremendo na base. Como as reformas de angra, né? Que não estão na lei aí dos manguezais. A gente pegou todos os nomes. Todas as construtoras. Então, se você está em casa tremendo na base. Relaxa. A produção está com o telefone ligado. Com o nosso e-mail online. Vocês podem oferecer alguma propina. Alguma proposta. Que a gente não conta. Gente! Quanta coisa interessante aí no top da semana. Que delícia. Quanta coisa exclusiva. Também vamos ter um sonzinho do Odair Sonhador. Que trabalha no Pianté Grassi. Lá de Perdizes. Na loja e na fábrica de cactos. Ele cantou pra mim e pra Rita uma música autoral. Babadeira que vai passar aí pra você. Eu vou fazer essa música. Com 13 anos comecei a namorar. Até 18 sem pensar em me casar. Nos 20 anos a pressão eu não aguento. Mandei fazer o casamento. Pois mesmo que me enfocar. Uau! Tem que fazer, mas eu já me arrependi. Porque eu quero sair. E a mulher não quer deixar. Não quero, não quero. Esse chiclete no meu pé. Não quero, não quero. Eu não quero essa mulher. Eu quero, eu quero. Eu quero é ficar solteiro. Quero ter muito dinheiro pra gastar no calaré. Também a Ritinha falou que os odores influenciam muito na energia. Em primeiro lugar, elimina esse cheiro da sua vida. Gente, isso é muito forte. Isso acaba com o sensorial de qualquer pessoa. Então não pode comprar. Um cheiro espanta a pessoa, gente. Fala pros corretores de imóveis. Que não venderem apartamento mais perto do Rio de Janeiro. Eu perco muito mosquito. É sinal de energia negativa. É energia parada. Fossa! A costa do pernilão tá te chumando. O que que acontece? A pessoa tem que manter o ambiente dela. Principalmente com incenso desinfetante. Qual é ele? Sândalo. Sândalo? Então vamos por sândalo. Sândalo, gente. Se um perfume te atrai pra uma pessoa. O cheiro ruim te afasta do local. Meninos, queria fazer uma homenagem aqui pra vocês, todos os jornalistas que me ajudaram na distribuição e na divulgação também do meu show. Queria que agradeça a revista da Alemanha. Blin, Zeytung, Frankfurt. Graças pela publicação. Queria agradecer o jornal El País, El Mundo. De Madrid, também da Espanha. Da Bélgica, de Mordian. Da França, International Aero Tribune. De Paris, Le Figaro. Graças, Le Monde. Também garoto da Irlanda, de Arche Independente. Essa publicação é fita histórica. Em Irlanda, com o dobro pelo mundo. Ele me ajudou nessa. Queria agradecer aqui também o jornal de Roma, La República. Queria agradecer em Portugal também os jornais, toda a imprensa mundial. Quero agradecer toda a imprensa que me ajudou nessa primeira semana de divulgação. Na Nova Zelândia, aqui ó, de Alckman Herald. Graças. E na Austrália, o último. The Daily Telegraph. Graças, jornalistas do mundo global. Como vocês fizeram, eu vou vir todo sábado assim, com esse look original, pautas especiais. Todo sábado, vamos poder. O que esperar de um sábado à noite? Mercedes Show! Bebezinhos, amanhã, Tel vem aí apresentando o que eu fiz durante a semana. Não percam, às 10 horas da noite. Todos os dias de abril. Até todo! Tchau! 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 Tchau!